Não me encarpe mais o direito de ir aqui, citar um e agradecer a cada um, cada pessoa, citar um nome. Porque você já usou o nome, agradeceu a presença de todos, os que acompanham a mesa, os que estão na presença. Então, já me deixo contemplar, mas só antes de encerrar, quero agradecer a presença de Anastácio, representando o diretor da sala e Eduardo, representando o gabinete do deputado Rodrigo Solares. A companheira do Socorro foi muito feliz com as suas falas, e você disse exatamente, parece que gravou a gente cheia a fala. A minha presença, a minha vontade, de contar esse espaço no TV, assumindo a direção do partido, era com a visão de crescimento, de unidade. Esse processo, companheiros, depende, eu estou fiel a essa briga, isso é coisa antiga do partido dos trabalhadores. Eu tenho sete anos de caminhada e já passei várias vezes nesse processo. Mas no final, fica todos em casa, porque o objetivo é dar a oportunidade a quem não teve a instância. E eu vi isso, uma vez, a companheira Tatiana, quando disse que eu tive muita paciência, esperei sete anos. Esperei sete anos por essa oportunidade. Então, eu fico feliz e agradeço a vocês, porque aqui estou, estou sendo importado hoje, pelo vice-presidente Prena Estrada. Diante da presença de todos vocês, é porque tive o apoio desse grupo Prena Estrada. É porque tive o apoio da maioria dos que entregam o partido dos trabalhadores, que estavam votados, de uma mudança, de uma administração interna. É por isso que eu disse também que essa alegria, ela vem com medo, a responsabilidade, que essa responsabilidade é grande. Mas para isso, espero contar com a colaboração do Freio da Estrada, do pessoal do gabinete Rodrigo, das secretarias, do companheiro de água. Então, esse povo vai nos ajudar, vai ajudar a nós construirmos um mundo diferente para o partido dos trabalhadores. Para dar oportunidade aos jovens, às mulheres, nós não estamos ainda em momentos políticos, mas também foi tão citado no nome de Dilma, e num momento como esse, um momento, um momento importante, um momento que o Marco, onde se está dando porte a um presidente, a um diretório, com a presença da primeira instância, da instância municipal, da instância estadual, nós não poderíamos deixar de falar do nome da Dilma e do nome do nosso presidente. Muito obrigado a todos os companheiros. Agradecer também ao pessoal da imprensa, que recebeu o convite, eu o convidei, o pessoal da TV, o pessoal também da Dato Mano FM, convidei o pessoal dentro do Paese. Agradeço a todos vocês da imprensa que também vieram participar desse evento e documentar tudo o que aconteceu democráticamente hoje. Muito obrigado.